É importante voltar a vencer, né? Está uma situação que estava incomodando bastante a gente, e não só incomodando, mas preocupando. Por conta que os adversários da parte de baixo da tabela estavam vencendo e a gente se aproximando da zona do rebaixamento, estávamos a três pontos só da zona do rebaixamento. Então, é melhor ligar o sinal de alerta agora do que esperar entrar na zona para a gente ter que correr atrás. E a gente viu que para você vencer dentro do campeonato brasileiro é quase que um parto, né? É muito difícil. Cada vitória tem que ser super comemorada pela dificuldade e o equilíbrio da competição. Então, a gente entrou hoje muito focado. Nós já tínhamos feito outros jogos com o time alternativo, não tínhamos conseguido vencer, e hoje conseguimos vencer com o nosso time alternativo. Fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro. Tivemos a chance ainda de vencer no final da partida com o Marcos, mas hoje a gente conseguiu vencer, o que foi muito importante para a gente afastar o quanto antes da parte de baixo da tabela. Jair, boa noite. O Leandrinho, eu venho conversando com ele há algum tempo, e eu estou trabalhando ele nessa função de um pouco como um volante mesmo. Ele é um meia, como o Lindoso também era um meia, passou a ser um volante, como o João era um meia, passou a ser volante. Então, a gente está trabalhando ele mais nessa função. E por conta de um sistema, que hoje a gente já tem dentro do Botafogo, a gente precisa de outros jogadores. se eu tivesse mais volantes em bons momentos, eu não teria usado nem ele, nem o Bruno, nem o Mateus. Mas eu perdi o Dudu. Então, ele era o meu primeiro volante. Então, a gente teve que, para o sacrifício, com esses dois jogadores que são considerados os titulares, e adaptamos, mas não foi de hoje, a gente já vem treinando, essa situação do Leandro, que tem um ótimo passe para conseguir sair e pisar na área também. Então, eu fico feliz. Eu sei que, de repente, se a gente não vence a partida, iam dizer que eu abri mão do sistema dos três volantes para botar mais um meia, mas é o que eu falo. O importante é a gente analisar se o jogador, aonde ele está jogando. Quando eu jogo com o Gilson e jogo com o Vitor, não são três laterais. O Gilson está como um meia, hoje teve mais uma grande chance de fazer o gol. Então, é isso que a gente pensa. A gente não quer ficar mudando muito, mas temos que adaptar por conta do nosso elenco sem chuto. A gente não quer ficar mudando muito,